Renata, enquanto Lula mira Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro vai apostar no Sul e há pedido de aliados, é isso? Exato, tem sim uma agenda do presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias que vai até o final de semana, focando a região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Amanhã mesmo ele vai para o Paraná, lá ele vai para eventos em Foz do Guaçu e Curitiba. Curitiba tem motocicleta, que virou uma marca do presidente, uma marca que ele está explorando nessa campanha, seguido de um ato público ali, uma espécie de um comício. Depois o presidente faz uma escala em São Paulo, vai participar ali de sabatinas, entrevistas a veículos de comunicação e ele volta ao Rio Grande do Sul na sexta-feira e no sábado. Então tem uma agenda dupla, dois dias que ele fica lá no Rio Grande do Sul para dois eventos, Expo Inter, que é ali em Esteio e depois Novo Hamburgo, onde ele participa da FENAC. Vai ter encontro também com religiosos ali na FENAC a essa previsão. Sim, teve pedido de aliados, pedido de Ratinho Júnior e também de Onyx Lorenzoni, ex-ministro que está tentando se cacifar ali na corrida ao governo do Rio Grande do Sul. O presidente na semana passada foi ali fazer um afago a João Roma, também ex-ministro, que tenta o governo da Bahia e por pedido desses dois aliados, Ratinho Júnior e Onyx Lorenzoni, ele então incluiu nesse seu giro de campanha três dias que ele vai dedicar da semana a eventos no sul do país. É claro que é importante também para a agenda dele, é importante fazer esse gesto para tentar catapultar a candidatura dos aliados, mas o presidente precisa também dar uma atenção à região sul. Dani, voltava os dados regionais há pouco lá, ele não está numa situação confortável, até como se esperaria. Pois é, Edu, vamos ver se a gente consegue colocar na tela, se a gente conseguir voltar para ilustrar. E enquanto isso, Rê, eu vou buscar aqui quanto o Bolsonaro teve em 2018 na região sul. Rê, eu acho importante porque isso diz muito sobre o pedido, né? Venha porque a gente está precisando de reforço, né? Foi o que disseram os aliados. Perfeito, essa última pesquisa e PEC, olha aí que ela está nos mostrando. Na região sul, Lula com 36%, Bolsonaro com 34%, então estão tecnicamente empatados, mas existe, engraçado, né? No entendimento da campanha, quando a gente pergunta sobre cenários nacionais e como que a coisa está caminhando, eles já há algum tempo consideram que o sul tem já um avanço do presidente cristalizado. E a pesquisa IPEC, que está agora fazendo esse recorte para o região, mostra que não é bem assim. Então, um cenário que, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a campanha de Bolsonaro comemorava muito, olha, a gente avançou lá, já estamos empatando com o ex-presidente Lula, a gente vê agora num consolidado da região sul como um todo, que seria para uma comemoração, então, do lado do ex-presidente Lula, do PT, porque ali está algo, ombro a ombro, bastante disputado. É o retrato que mostra a pesquisa IPEC, Dani. Bom, gente, olha só o que aconteceu, qual era o cenário em 2018. Se puder trazer o Yuri de volta para cá, olha só, em 2018, na região sul, tá? Na região sul, Bolsonaro, no Paraná, teve 56,8%, 57% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, 52,60%. Isso é primeiro turno, tá? Isso é primeiro turno. 57% no Paraná, 53%, arredondando aqui, né, no Rio Grande do Sul, e 65,8%, ou seja, 66% no primeiro turno em Santa Catarina. O que fez o candidato do PT no primeiro turno nesses estados na região sul em 2018? Que era Fernando Haddad. 19,7% no Paraná, 22,8% no Rio Grande do Sul e 15% em Santa Catarina. Agora, vamos para o cenário na região sul, segundo a pesquisa IPEC de ontem, aquela artezinha que a gente acabou de exibir. Isso mostra, olha lá, o candidato Haddad tinha feito menos de 20% no Paraná, 20% no Rio Grande do Sul e 15% em Santa Catarina. Lula, na região, como um todo, segundo o IPEC, está fazendo na casa de 36 pontos. E, Uri? Pois é, Dani, agora tem dois aspectos, né? Primeiro que, em 2018, tinha todo o simbolismo do Paraná ser o estado da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, uma figura bastante popular na época como juiz federal. Isso explica, em parte, essa força que Bolsonaro teve nesse estado, além da tradição do próprio estado. O curioso no Rio Grande do Sul é que é um estado em que o PT tem alguma tradição. Foi governo duas vezes, com Olívio Dutra, com Tarso Genro, mas também vivia um momento bastante difícil ali da esquerda, tanto que perdeu também nesses três estados, Bolsonaro teria sido eleito em primeiro turno em 2018. Agora, trazendo para 2022, não só para a realidade nacional, que existe uma disputa muito mais parelha, e os institutos todos, tanto o IPEC quanto o Quest, mesmo o Datafolha, têm mostrado uma situação de empate técnico ou mesmo numérico. Agora, a grande questão é que são dois candidatos ao governador que a Renata Agostini mencionou, com realidades bastante distintas. O governador Ratinho Júnior no Paraná, com fôlego, com liderança, provavelmente será reeleito, e o Onyx Lorenzoni precisando correr atrás do favoritismo do ex-governador, que concorre de novo, Eduardo Leite. Então, também, além da questão nacional, também tem duas realidades locais importantes para a gente ficar de olho.